Fala galera, beleza? Então vamos seguir aqui né, o que a gente tá fazendo, agora finalmente cara, finalmente a gente vai chegar a ter nossa rota funcionando de ponta a ponta agora, que é a rota do forecast que a gente criou lá no início né, a gente veio criando as coisas de trás para frente a gente tá chegando quase lá, ela vai tá funcionando, tô muito empolgado para isso. Antes da gente começar galera, dá like, dá subscribe por favor e marca o sininho se não fez isso ainda, qualquer dúvida posta aqui embaixo no canal do Slack, eu sei que isso é chato, tão chato quanto para mim quanto para vocês, mas é bom sempre lembrar que é novo também né, dessas coisas e vamos lá, vamos lá, vamos começar, vamos começar quebrando aquele teste né, o bom de a gente ter teste para as coisas é que a gente pode mudar as coisas e a gente tem um lugar seguro que é o teste para garantir que a gente tá indo no caminho certo, então a gente vai mudar aqui o forecast agora, que o forecast antes ele devolvia esse dado aqui para nós, lembra? estático agora, estático agora ele vai devolver de verdade, ele vai usar o forecast service o forecast, é um grande momento galera, é um grande momento galera, forecast igual a new forecast aqui, então a gente vai usar o novo forecast aqui, a gente inicia ele, a gente vai tirar isso aqui fora, vamos tirar isso aqui fora e agora aqui dentro a gente vai botar o que? vamos botar aqui um const pitch igual a wait pitch.find, então aqui a gente vai buscar, por enquanto a gente não tem usuário ainda, então a gente vai chamar, a gente vai buscar todas as praias né, const forecast data igual a wait forecast e a gente vai passar as praias para a gente vai passar as praias para a gente vai passar as praias para ele aqui a gente vai ter que mudar agora né, essa função agora vai ser async, public async ver se a sua void ela vai retornar agora um promise void ok, deve ser o suficiente, vai ter outra coisa quebrando aqui que vocês vão ver que é o bits aqui, ele tá dizendo que isso não é o mesmo que a gente recebe lá e a propriedade user tá faltando o que é verdade, a gente vai mexer nessas coisas agora então tá, o que a gente vai fazer aqui, a gente busca todas as praias, passa todas as praias para o process forecast for bits, ele vai processar, vai chamar o serviço externo para nós e vai retorná-lo aqui, a gente vai retornar na API né, ele vai estar dando um erro aqui, por quê? porque não são iguais, dizendo que tem um user lá, a gente tem um user aqui na interface bit no forecast mas na interface bit no model a gente não tem user né, a gente disse que não ia botar porque não precisava botar ainda eu fiz isso intencionalmente para vocês verem uma coisa o TypeScript ele, mesmo que as interfaces sejam diferentes mas elas tenham as mesmas chaves ele entende como sendo a mesma coisa né então se eu for agora aqui que eu tirei o user, se eu for aqui no forecast ele vai dizer que tá ok ó, tá ok né tá, tá dizendo que essa interface bit no model é ok, ela tem as chaves que eu preciso isso é bem interessante né, então a gente pode às vezes receber diferentes tipos desde que eles eles tenham que a aplicação precisa ele vai deixar passar, não precisa ser exatamente a mesma interface ok outra coisa aqui, a gente tem agora a interface definida aqui, o enund definido aqui a gente tem eles definidos aqui a gente vai remover eles e deixar eles em um lugar só mas a gente vai fazer isso depois, uma coisa por vez né agora nossa meta é fazer aquele teste de ponta a ponta passar e a gente finalmente ver isso funcionando beleza, o controle aqui tá chamando agora o que a gente precisa aqui no nosso teste de integração funcional bits, forecast a gente vai ter que mudar algumas coisas no teste de integração né, a gente vai ter que primeiro ter uma praia disponível né, no teste, então a gente vai no before it aqui, a gente vai criar uma praia padrão a gente pode usar nos testes, a sync aqui agora a gente vai botar aqui, um await bit.delete menu garantir que não tem nenhum dado lá né, depois de ter a gente vai criar uma praia padrão aqui, default bit aqui eu vou copiar aqui eu vou copiar criou ela ali criou ela ali e await bit.save e agora a gente e agora a gente salva ela feito isso, tá salva essa praia então a gente já tem uma praia lá salva, lembra? vocês olharem no controller aqui no forecast controller né ele busca todas as praias aqui então vai ter uma praia já quando a gente rodar o teste então quando a gente chamar o barra forecast vai ter uma praia lá né coisas vão acontecer se a gente rodar esse teste agora ele deve quebrar porque ele vai tentar bater de verdade vamos botar essa forecast aqui vai bater de verdade lá na API do stormglass e vai explodir um erro sinistro aqui agora que é o esperado né que a gente quer que ele tente bater lá de verdade olha lá ó olha que olha que olha que lindo o nosso código gente unexpected error returned by the stormglass service e o erro é key API key is invalid top top gente é isso que a gente queria então a gente vai ter que implementar o que a gente não vai bater na API de verdade durante os testes de integração né mesmo que seja de ponta a ponta a gente vai ter que dar um jeito de substituir a API externa porque senão é a gente vai criar teste flake né não faz sentido a gente bater no serviço externo num teste de integração então a gente vai fazer o que a gente vai dar um jeito de substituir aquele serviço externo nos testes de integração mas vamos uma coisa de cada vez a gente já tem a praia lá a gente viu que ele está pegando da lista de praia tentando fazer a requisição agora o que a gente vai fazer agora a gente vai fazer vai substituir o serviço externo usando o NOC o que não conhece o NOC é NOC vem de Network Mock ele te permite interceptar requisições e substituir elas por uma resposta que tu quer ele é extremamente útil pra servir pra teste de integração funcional teste end to end a gente vai usar ele aqui então vamos lá yarn add menos d NOC e arroba types NOC a gente vai ter o NOC instalado pra gente ver como é que a gente pode fazer aqui a gente pode se a gente importar o NOC aqui acho que ele vai dizer já import NOC from NOC se a gente importar ele só e rodar os testes eu acho que ele já vai opa eu acho que ele já vai conseguir dizer pra nós que teve uma requisição feita não lembro bem não ele não conseguiu então a gente vai ter que usar um NOC ponto record NOC ponto record recorder ponto hack essa feature aqui é muito legal ela te permite o NOC vai interceptar as requisições que são feitas vai nos mostrar que requisição é daí a gente consegue pegar os parâmetros dela e mocar vamos ver aqui ó aqui ó isso aqui é demais esse é o futuro gente olha aqui o NOC tá me dizendo ó essa aqui foi a requisição feita ele já me dá no formato dele ó se eu só copiar isso aqui e botar no meu código ele vai conseguir interceptar essa requisição ó a request que ele tentou fazer é api.stormglass.io 443 porque é HTTPS o get é esse aqui essa aqui foi a resposta muito top gente então a gente vai aqui no nosso código né mais ou menos baseado naquilo lá a gente vai montar o que a gente espera do NOC vamos lá vou copiar aqui então aqui a gente vai botar o seguinte ó da maneira que o NOC funciona a gente vai dizer NOC quando tiver a requisição para api.stormglass.io o hack o hack headers aqui a gente a gente só retorna um true aqui a gente não está checando os headers que estão sendo feitos aqui tem que botar o deflow o deflow reply headers bota aqui tem que botar tem que botar o controle de cores aqui senão ele dá erro né nesse caso é por causa acho que especificamente por causa dessa dessa API não tenho certeza aí parâmetros aqui eu não estou checando todos os parâmetros que a gente passa a gente passa uma lista grande eu estou dizendo qualquer parâmetro não tem problema e o source é o NOA aí a resposta que vem da API a gente tem que passar ela aqui né a gente tem que é o stormglass 3 hours fixture a gente tem que botar essa essa a gente tem que botar aqui a nossa fixture né que a gente tem então a gente vai importar aqui import stormglass 3 hours fixture from arroba test arroba test barra fixtures stormglass 3 hours jason ok então tá agora a gente está dizendo quando tiver aquela requisição para aquele endpoint o NOC vai interceptar ela vai ser um get para ver 2 weather point latitude longitude ele vai nos retornar aquela fixture que tem os dados que a gente quer beleza então a gente já tem alguma coisa aqui vamos ver o que vai acontecer quando a gente rodar o teste funcional agora e bombou quer dizer alguma coisa aconteceu né ele interceptou aqui ah ele interceptou mas aqui a gente estava esperando isso tá faltando uns campos aqui rating tá aqui tem umas diferenças na resposta que vocês verem ali tá faltando windspeed o rating tá 2 porque esse foi o nosso teste inicial aqui né a gente botou aqui algumas coisas então vamos botar aqui o windspeed 100 vou botar nesse outro também windspeed 100 o rating aqui vai ser 1 porque a gente só tem uns não tem a lógica de rating ainda a gente vai mudar essas coisinhas é ok para mudar um teste assim tá gente mesmo que o teste esteja quebrado assim vocês estão vendo que é uma coisa bem simples que a gente está mudando então é ok eu não me estresso muito com isso a galera mais hardcore dd diria não tem que arrumar o código antes não sei o que mas é mais é vida real ok agora está faltando um objeto só a gente tem três objetos que voltam se a gente for aqui no service forecast no teste a gente tem exatamente o que a gente quer se eu não me engano ok aqui esse aqui é o que está faltando lá então a gente copia ele daqui e pum tá vamos lá forecast aqui eu acho que é isso vamos ver vamos dar o teste vamos ver beleza está passando galera então finalmente a gente está testando isso end to end está passando por está fazendo uma requisição externa está normalizando os dados o forecast service está processando os dados botando eles na forma que a gente quer por tempo retornando para o forecast controller e pá retornando aqui finalmente galera que momento agora eu acho que a próxima coisa a gente fazer é transformar isso aqui né essa resposta aqui em uma fixture porque isso aqui está gigante gente então a gente vai criar aqui uma fixture nova vai chamar ela de api forecast response one beach porque é a mesma praia sempre quanto jason essa daqui ok e agora a gente vai postar ela aqui como jason eu já tenho ela como jason então você não precisa transformar aquele lá em jason é só pegar aqui já deve ser o suficiente podem copiar do meu obviamente aí a gente posta aqui ela como jason e agora se a gente voltar aqui a gente vai remover isso aqui e a gente vai substituir isso por uma variável que a gente chamar de api forecast response one beach fixture vamos importar lá em cima import api from arroba test barra fixtures fixtures barra api forecast one perfeito eu acho que é isso vamos ver se test está passando ainda então agora a gente move lá para uma fixture fica bem melhor é o mesmo os dados eu só transformei eles em jason para lá botar aspas duplas qual é a diferença desses dois tem uma chave errada lá tirei um t sem querer vamos ver é isso aí galera está feito top então está bombando aqui nosso end-to-end está funcionando agora o que falta para a gente aqui para a gente poder concluir é o que se a gente for no forecast control a gente só tem casos de sucesso tem que testar casos de erro também então vamos botar um teste para um caso de erro aqui que é o único caso de erro que a gente tem para para o forecast é o caso quando quando dá algum erro ele retorna 500 ele nunca vai retornar um 400 para o usuário porque não tem nada de input do usuário nesse endpoint é só barra forecast então o usuário nunca vai receber um 400 aqui é sempre 500 e a gente vai ter que resolver esse problema internamente então a gente vai ter um caso de test que vai checar end-to-end por um 500 então a gente vai botar aqui um caso de test que é um 500 né que é esse aqui tá colando errado copiei de um diff beleza então é isso aqui deve retornar 500 se alguma coisa dá errado durante o processamento né então o knock agora a gente vai fazer o knock a mesma coisa só que em vez de ele retornar sucesso que nem antes reply 200 com a fixture de sucesso ele vai retornar com erro reply with error something went wrong e aí vai quebrar o fluxo e a gente espera que a resposta seja 500 da nossa API aqui ok se a gente rodar esse teste agora ele não vai ser 500 ele vai jogar uma exceção em algum lugar mas não vai ser 500 a resposta vai só jogar a exceção olha lá exato como a gente esperou agora a gente tem que vir aqui no controller de forecast e implementar isso aqui né como a gente vai implementar com um try catch então a gente vai botar aqui um try e aqui um opa aqui embaixo um catch e a gente vai pegar né o erro aqui erro e a gente vai pra response status 500 500 ponto send abre e fecha erro erro message ponto message então tá agora a gente lida com casos de 500 também só manda mensagem de volta a gente a gente a gente tá passando a mensagem de erro pro usuário ali né error message a gente não deveria passar essa mensagem pro usuário então a gente vai ter que mudar isso aqui a gente não vai passar essa mensagem pro usuário aqui vamos botar só um a gente não passa essa mensagem pro usuário depois a gente vai ver como a gente vai fazer pra lidar com esses tipos de casos pra gente saber a gente como admira a aplicação saber que algo foi errado mas o usuário não dá pra passar pra ele esse erro beleza galera então a gente já tá tratando casos de sucesso casos de erro a gente tá com fluxo de ponta a ponta que é muito top agora o próximo passo é a gente simplificar algumas coisas a primeira coisa que a gente tem que simplificar aqui é o que é o forecast tá com esse bit position e bit aqui a gente tem que remover isso aqui né deixar as coisas quebrar e agora a gente vai usar a interface que a gente criou lá no model né que é essa daqui essa mesmo eu acho que é isso isso aí agora no forecast test é a mesma coisa se eu não me engano aqui eu lembro que eu vi em algum lugar ele tá importando daqui não dá pra importar mais de lá esse bit aqui é só bit o bit position aqui é o bit position de prime e aqui ele tá dando erro por causa do usuário então a gente vai remover esse usuário por enquanto que a gente não tem quando a gente botar ele a gente usa ele de verdade vamos rodar aqui um yarn test unit ver se os testes de unidade estão todos passando e galera a gente já fez bastante código a gente já tá com um fluxo de ponta a ponta agora logo eu vou mostrar pra vocês testando testando nossa API mesmo end to end usando o insonium lá pra fazer uma requisição porque agora a gente só escreveu o código não viu nenhum JSON saindo na tela a gente vai fazer isso logo galera não se preocupe ok repatorado ali o código tá limpo então é isso galera então o próximo passo a gente vai fazer isso de iniciar o serviço pra que a gente possa testar no insonium ou no postman a nossa API rodando de ponta a ponta beleza então o próximo passo é esse onde a gente vai fazer setup da nossa da inicialização da nossa app agora que ela tá rodando de ponta a ponta beleza vejo vocês no próximo vídeo logo e aí Obrigado.